Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, veja que a gente já trouxe aqui, ele vai gerar isso aqui, só que a gente precisa pegar os dados lá do meu banco de dados e colocar essas informações aqui dentro. Pessoal, agora isso aqui é extremamente simples, aqui dentro de código, simplesmente a gente vai colocar então que ele vai receber o meu registro, certo, seja a minha variável registro, que veja que a gente transfere para cá, o registro recebe, então a gente vai fazer com que a gente vai pegar o registro e aí o nome do meu campo lá no meu banco de dados, ó, cli código, cli nome, cli e-mail e cli fone, certo? Então aqui a gente bota cli código, cli código, beleza, e agora a gente vai fazer a mesma coisa para o nome, certo, só que aqui a gente vai botar cli nome, aqui a gente vai fazer para o e-mail, cli e-mail e aqui para o fone, a gente vai dar o nome de cli fone. Tá, ok, já buscamos todas essas informações e agora a gente vai ter que finalmente estar buscando essas informações lá, então, aliás, o que a gente vai fazer? A gente vai agregar a esse nosso XML aqui, vejo que até aqui a gente basicamente terminou, só que agora eu preciso botar esse clientes aqui para mim finalizar ele, certo? Então, eu vou fazer com que essa minha variável XML clientes receba além, XML clientes receba também o que? A finalização dele, então o que é a finalização? Para clientes e fecha aqui, pronto, 100%, tá? Muito bem, vamos ver se isso aqui já está funcionando, tá? Eu não sei se isso aqui já está funcionando, mas vamos ver se já vai estar. Lê clientes do banco, que é esse cara aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver aqui, olha, clientes do banco já está aqui no Bing Debug, Vamos executar essa nossa aplicação aqui, tá? Ok, vejo que isso aqui na verdade é aquele estático, né? Agora eu vou executar lá, lê clientes, lê clientes do banco.php e vamos ver o que acontece. Hum, bom, até aqui não está certo, vamos olhar aqui o nosso código fonte, certo? Vejo que não está funcionando, ele não trouxe nada ainda para mim, então eu estou com algum erro que a gente vai ter que ter aqui. Lê clientes do banco.php, onde é que estou aqui? Hum, o que pode ser? Cliente, cliente, código, fechei o código. Ah, mas espera aí, eu não fechei o cliente aqui, esse cliente aqui eu não fechei. Eu fechei o clientes que é o meu xml pai, tá? Eu preciso fechar também o cliente propriamente dito. Deixa eu dar aqui um ctrl-c e ctrl-v e fechar aqui o meu cliente. Porque se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui no, aqui, vejo que eu tenho aqui, ó, cliente, certo? Como eu abro lá no começo, eu preciso fechar ele. E depois eu fecho o embaixo. Muito bem, vamos ver aqui agora. Ah, onde é que está aqui? Eu já me perdi aqui de tanta coisa aqui. Lê clientes do banco. Ok, deixa eu fechar isso daqui. Fechar tudo isso aqui. Fechar guias. Isso aqui também eu vou fechar. Fechar isso aqui. Vamos rodar de novo. Vamos lá. Muito bem. Aqui eu vou lá. Vamos rodar isso aqui de novo. Lê clientes do banco. Vejo que ele ainda não está trazendo. Vamos ver o nosso código fonte. Vejo que, na verdade, ele entrou aqui, ele finalizou o HTML aqui, ele não está encontrando nada disso aqui que a gente fez até agora. Simplesmente não está funcionando. Ele chega aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, o banco, ah, peraí, mas aqui tem uma coisa que talvez, ah, vejo que esse banco está repetindo aqui. Talvez seja isso, deixa eu botar só banco de dados, bd aqui, e aqui eu vou botar só bd também, bd. Vai saber, né, o negócio é achar os erros aqui, né. Deixa eu ver aqui. Tá, e aqui vamos rodar lá. Olê clientes do banco. Bom, ainda não está funcionando, ou seja, estou com mais erros aqui dentro. Deixa eu ver aqui. O meu banco lá chama-se flex com php. E a tabela é cliente. E a porca vai torcendo o rabo bonitinho, né, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui dentro do meu require funções, para quem já assistiu minhas outras videoaulas, sabe que eu queria aqui um alerta, certo? Só para ele executar um alert aqui, só isso. Deixa eu só tentar rodar ele para mim ver o que é que está acontecendo aqui, alerta. Deixa eu botar aqui, então, vou botar aqui só para ver se meu SQL. Então, vamos ver aqui o SQL, alerta do SQL. Tá? Muito bem. Tá, vamos vir aqui. Vamos fazer aqui também. Eu vou botar assim, entrou, entrou, beleza, entrou aqui, aqui executou ele, certo? Aqui executou aqui, aqui o MXML clientes, tá? E aqui vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Ah, peraí, peraí, aqui eu estou vendo uma coisa aqui. Eu mudei aqui, na verdade, aqui nem tem mais o banco, aqui eu estou chamando o banco e o banco nem existia mais, porque eu paguei. Deixa eu botar aqui direto aqui, ó. O flex com PHP. Deixa eu chamar isso aqui direto para a gente fazer um testezinho. Deixa eu fazer, deixa eu fechar isso aqui, aqui. Tá? Deixa eu rodar isso aqui de novo. Essa aplicação zota aqui. Lê clientes do banco. Vamos lá. Lê clientes do banco. O que isso aqui está dando uma dorzinha na cabeça, era zoável até, né? Lê clientes do banco. Sabe de uma coisa? Eu vou dar uma saída, vou dar uma descansada a cabeça um pouco, tomar alguma coisa e depois eu volto e com certeza vai ser mais fácil de achar o erro do que ficar aqui. Valeu? Um abraço, até mais e tchau. Tchau.